Oi cafeinados! Final do ano tá chegando e o que isso significa? Que o Natal tá chegando também! E nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma nova forma de você presentear as pessoas com e-books, ou seja, com livros digitais. Muito legal, né? Você receber um presente digital ali, às vezes pra enviar pra alguém que tá longe, às vezes pra enviar pra alguém que você não vê faz tempo, então fica ligado até o fim do vídeo que eu vou ensinar de forma prática como que você vai presentear as pessoas com e-books. Que tal um café? Eu já tô aqui na página da Amazon de Usares de Luísa, que é o e-book que eu vou dar de presente para duas pessoas e eu já tenho o e-mail de uma delas e a outra eu vou dar de outro jeito, porque existem dois jeitos de você presentear com e-books da Amazon e eu vou mostrar aqui os dois jeitos. Então, aqui a gente tá na página do livro que eu vou presentear, certo? Estamos aqui em Usares de Luísa. E aí você vai ver aqui do lado, que vai ter as opções de ler de graça pelo Kindle Unlimited. Vai ter a opção que é o preço Kindle. Então, se você não é Kindle Unlimited, você pode pagar R$14,97 e comprar. E isso vai ir direto para o seu e-reader, né? Então, se você tá logado com a sua conta aqui na Amazon, vai direto lá pro seu aplicativo e se você tiver um Kindle, para o seu Kindle. Lembrando que você não precisa ter um Kindle para ler e-books, né? Você pode ter um aplicativo Kindle no seu celular ou no seu tablet, certo? Então, a gente vai pular essas duas partes, porque a gente não vai estar comprando para nós mesmos, né? A gente vai estar comprando para outra pessoa. E a gente vai aqui, comprar para outras pessoas. Você pode comprar esse e-book para uma equipe ou grupo ou para uma pessoa sozinha também, né? Então, a gente vai continuar. Mas, se você quiser comprar, por exemplo, para um livro que é mais empresarial, assim, você quiser comprar para todas as pessoas da sua empresa, você pode comprar e enviar para um grupo de uma vez só, né? É bem legal isso também. Vamos ter duas opções de entrega do seu e-book. A primeira é enviaremos um link de resgate por e-mail diretamente para o seu destinatário. E a segunda é forneceremos um link de resgate para que você envie para o seu destinatário. Qual é a grande diferença dessas duas coisas? A primeira é que você precisa ter o e-mail da pessoa que você vai querer presentear. Então, se você não é tão próximo, assim, dessa pessoa, ou se você é próximo e mais não sabe o e-mail dela, vai ficar meio estranho você chegar na pessoa e falar, me passa seu e-mail, né? Assim, dependendo, você vai dar ali, vai acabar com a surpresa do seu presente. Mas, se você tem um jeito de enganar a pessoa, falar, passa seu e-mail, o quê? Eu quero te enviar, sei lá, o quê? Aí, legal, aí você consegue o e-mail dela. Mas, se essa não é uma opção para você, se você não tem o e-mail da pessoa, a gente vai falar daqui a pouco dessa outra opção, beleza? Vamos primeiro para a opção de quem você tem o e-mail. A gente vai colocar aqui o e-mail, o endereço de e-mail da pessoa. Borrei aqui para vocês não verem, né? Óbvio, ficar enviando o e-mail para ele. A gente vai pôr o endereço de e-mail da pessoa. Vai pôr o nome de quem é. Eu vou colocar só de Nat Marques. E a mensagem. Eu vou colocar uma mensagem bonitinha, porque é o que acontece. Estou enviando para o meu amigo Elisei e ele comprou o livro físico. Só que ele só vai conseguir ler o livro físico em fevereiro, que é quando ele volta para o Brasil. Sendo que ele já pode ler o e-book. E ele quer ler, né? Então, eu falei, ah, ele já comprou. Gente, ele comprou muitos livros físicos, porque ele vai presentear todo mundo com livro físico. Então, eu vou dar o livro e-book de presente para ele, para ele poder ler ali no fim do ano, em dezembro, tá bom? Vamos lá. Que mensagem que eu vou escrever para ele? Vou escrever uma mensagem bonitinha. Mensagem escrita. Você vê que tem 170 caracteres restantes, né? Quase um tweet. Você pode escrever um tweet aqui para uma pessoa. E a data de entrega, que pode ser hoje ou até 45 dias a partir de hoje. Ou seja, perfeito para comprar, para dar de Natal. As pessoas podem abrir até antes do Natal. Ou se você, ah, tem alguém que faz aniversário em janeiro. Como eu vejo o caso, o Renan fez aniversário em janeiro. Posso dar um e-book para ele também, já comprando hoje. Coisa boa. Eu vou colocar a data de entrega hoje mesmo. Não vai ser um presente de Natal, né? Vai ser mais um presente em geral, assim. Um presente que eu quero dar. E se você está logado na sua Amazon, provavelmente já vai aparecer ali qual vai ser o meio de pagamento que você normalmente usa na Amazon. Eu normalmente uso o cartão de crédito. Então, é esse o meio de pagamento que está aparecendo aqui para mim. Caso você seja novo na Amazon, vai aparecer como que você quer pagar. Como você vai pagar isso aqui com cartão de crédito, você vai pagar com boleto e tudo mais. Então, está aqui do ladinho. E é só você prosseguir por pagamento. Ah, Nath, eu quero presentear mais pessoas. Tudo bem, é só você colocar ali os e-mails de todo mundo. A única coisa é que a mensagem vai ser a mesma para todos os e-mails que você está enviando. Então, se você quer fazer uma mensagem especial para cada pessoa, você vai ter que fazer esse processo algumas vezes ou escolher a outra opção de envio. Você pensa aí, se você quer fazer uma mensagem mais geral, sabe? se é ou se é uma coisa mais íntima que você quer escrever uma mensagem para cada pessoa. Essa também, essa opção de dar e-book de presente é muito legal para fazer em amigos secretos, às vezes, né? Um amigo secreto de amigos virtuais, amigos que você conheceu na internet. E você consegue dar um e-book de presente super fácil para as pessoas, né? A tecnologia só veio ajudar a gente. Vamos prosseguir para o pagamento. E aí, aqui, eu falei, né? Para vocês, aparecem as opções. Aqui já aparece o meu cartão de crédito em primeiro lugar porque é normalmente que eu uso. Mas tem a opção de pagar boleto, vale-presente, né? Espera aí, eu vou escolher o cartão. E pronto! Aí, agora, é só você esperar a pessoa receber e te agradecer por esse presente, que é o especial que você deu para ele. Aqui, ó. Enviaremos um e-mail de anúncio de presente aos seus destinatários entre a meia-noite e as três da manhã de hoje, ou seja, daqui a pouco, né? Verifique seu e-mail para a confirmação do pedido e para verificar se a pessoa já conseguiu acessar o e-book, colocou no e-book reader dele, né? Você pode clicar nesse link aqui. Então, vamos ver para as pedidas digitais. Tá aqui, ó. Quantidade resgatada. Zero de um. Então, ele ainda não abriu o e-mail, mas é óbvio que acabamos de enviar, né? Nem deve estar vendo o e-mail. Mas é isso aí. Beleza. E agora, Nath? E o outro jeito de você presentear alguém com o e-book? Vamos lá. Não tem um e-mail, né, da pessoa. Como é que eu faço? Eu quero muito dar um e-book para ela. A gente vai clicar nessa segunda opção, que é forneceremos links de resgate para os seus destinatários. Então, quantos e-books você quer comprar? Ah, eu quero dar para cinco pessoas, certo? Então, eles provavelmente vão dar cinco links de resgate. Ah, não. Quero dar para uma pessoa só, quero dar um e-book, é meu amigo secreto, e eu vou presentear ele assim. Beleza. Tá aqui, quantidade de um. É o que eu vou comprar também, um e-book. Vamos lá. A gente prossegue para o pagamento, porque não precisa pôr nenhum dado aqui. E a gente vai lá pagar. Certo? Vou fazer aqui o meu pedido. Legal, muito legal. A gente vai fazer o quê? A gente vai para os meus pedidos, e em meus pedidos, a gente vai em gerenciar e-book. Aqui, em gerenciar e-book, a gente tem esse link. A gente vai copiar o link com instruções. Copiado. E agora a gente vai colar ele ou em um e-mail, ou em um WhatsApp, vamos ver. Vou escolher aqui o WhatsApp para mostrar para vocês. Você pode enviar esse link, tanto por e-mail, como por WhatsApp, como por mensagem de fumaça. Mentira, porque por mensagem de fumaça, a pessoa não vai conseguir clicar no link. Mas quando você copia ali e manda para alguém, vai aparecer o primeiro. Resgate o seu e-book, né? E embaixo vão ter duas instruções de como você pode ler o e-book e como você pode obter mais e-books pré-pagos. Coisas assim que a Amazon envia. Essa também é uma ótima opção se você quer enviar para bastante gente e quer fazer uma mensagem para cada um. Porque você pode fazer uma mensagem com a gente no WhatsApp e embaixo colocar os três links que a Amazon já dá ali para você. Daqui a alguns minutos, eu volto para falar para vocês se deu certo, se os dois receberam, se os dois conseguiram resgatar e tudo mais, tá bom? Aguarde um momento. Pessoal, estou voltando aqui no fim desse vídeo para falar para vocês que deu tudo certo. Mas antes de dar tudo certo, deu tudo errado. Foi uma coisa muito doida. porque o que acontece? A pessoa que vai resgatar esse presente tem que ter uma conta no Brasil. Tem que ser um presente resgatado no mesmo país que você está. Então, a minha conta está do Brasil, o presente foi do Brasil para alguém que tem que estar no Brasil. Entendeu? Então, tem que ser uma Amazon BR a conta. E a conta deles, dos dois, pessoal, não era da Amazon BR. Então, primeiro deu tudo errado, mas não, depois deu certo. Só que eu tenho que frisar isso para vocês, tá? A conta que vai receber o presente, ou seja, a conta que vai fazer o download do e-book presenteado, tem que ser uma conta do Brasil. Se der alguma coisa errada, muito provavelmente é por isso, porque a Amazon não conseguiu fazer essa verificação de se a conta é do Brasil ou não. De resto, deu tudo certo. Agora, eles estão lá com os seus e-books de usares de Luísa. E vocês agora podem ir presentear quem vocês quiserem aí nesse Natal com livros digitais. Legal, né? E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha e também de se inscrever no canal caso você queira mais dicas sobre livros, filmes, séries e narrativas em geral. E a gente se vê na próxima.